O Algarve Amém Eu juro Que neste mundo Outra não há Se perfeição neste mundo Pudesse existir só seria você Se toda luz do do ar Se pudesse juntar lá estaria você O Algarve O Algarve O Algarve O Algarve Oh Olga, Olga meu bem, Olga vem pra mim. Eu juro Olga, que neste mundo, outra não há assim. Se perfeição neste mundo pudesse existir, só seria você. Se toda luz do ar se pudesse juntar, lá estaria você. Oh Olga, Olga meu bem, Olga vem pra mim. Toda é todinha pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.